Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 a caminho que essas ferramentas estão⁉ a palavra que nós temos. A questão da nossa honra, a apação do nosso siro, a nossa saudade, a nossa esperança, a nossa decisão. É o mesmo tempo, nós emprestamos os nossos filhos. Há um escolar de Cristo arriba. Não, 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 não. e ai nós seriam todos os seus tijamentos, que os seus santos têm de poder ir a vida de todos os outros. Quando os seus filhos crescem, eles usam. Nós poderíamos nos ensinharmos todos os seus filhos. E nós não fazemos esse convosco. Nós somos a nossa vida e a nossa vida. Aí a gente fala queordsas, croupes, eixes, oumbres. A gente colocaragtando todos os activistos. Nós dizemos que eles não têm oração de muito, ou seja, sinceros. O que é o que é o que é o que é? E, eu não quero dizer como rosa. O rosa é uma palha que eu queria comer. Nos salvares, sentimentos, maiores experiências, maiores desafios. Dormira liberdade. Oh, não. Não se torna a torna. Não se torna a família. Não se torna o barra. Não se torna o nosso altar. Não se torna. Não se torna o nosso altar. O que é o que é o que é? campanha espiritualidade fraternidade humana que atacanita nifu anita nino o de que a coca mototo terena so insira never oras né modi o si a crise de nave catat na fatinha lei ter e ucraina ou russia labaric barrac in a na mansira ou ansira nebem mate tereka te feito hola baric no ouin loron abandoni fatino toto catac orasana universal tamanei tabuka Agradecimentos a todos os líderes, líderes políticos, líderes e líderes da União. Comunhão, participação, missão. Baita voce na atenção. Muito obrigada, uain. No namorado, uma cobenção. Baita o toto. Baita o toto.